E aí família, beleza? Como é que vocês estão mano? Ó, hoje é o seguinte, tô aqui dando só uma, passando um paninho na minha mão que tá muito suja né mano, tá chovendo muito aqui E hoje é o seguinte família, eu vou fazer mototaxi, eu tinha falado de fazer mototaxi, hoje eu vou fazer mototaxi E vou falar um motivo pra vocês, agora, é igual eu sempre falo, é bom você ter todos os aplicativos, tá ligado família? Por quê? Uma hora você pode precisar de um, hoje por exemplo é jogo do Brasil, entendeu? Vai ter muita demanda, o aplicativo vai tá pagando, uma dinâmica boa e a gente tem que aproveitar essa oportunidade, entendeu? Então por isso que hoje eu vou escolher fazer mototaxi, porque também com mototaxi você faz dinheiro mais rápido, entendeu? E hoje né mano, como vai ter dinâmica, as correntes vai tá compensando, tá ligado família? Outra coisa mano, eu preciso de dinheiro família, eu tenho muito cartão pra pagar, as contas tá chegando, tá chegando Natal também Então assim, eu preciso de dinheiro pra usar hoje ainda, amanhã, rápido Então, o mototaxi na Uber, na 99, que você consegue receber já esse dinheiro, é bom por causa disso Então eu tô precisando de grana, eu vou fazer o mototaxi, porque aí eu vou receber o dinheiro hoje ainda, vou poder usar ele hoje ainda Entendeu família? E aí eu pretendo fazer uma grana boa hoje, beleza? Porque eu tô precisando muito pagar uns cartões, tá? As contas tá meio apertadas, eu tô mexendo com construção, tem Natal, enfim família Hoje eu vou fazer o mototaxi, beleza? Então, eu tenho o mototaxi pra fazer Uber e 99, beleza família? E aí vem comigo que a gente vai fazer Bom, parece que nesse momento, ó, já liguei aqui a 99, agora eu vou ligar a Uber Nesse momento, nenhum dos dois tá pagando dinâmica Porque eles sabem também que na hora do jogo eles vão ter que subir o valor Então, no momento aqui tá um pouco fraco, entendeu? Tá sem dinâmica, parece Vamos ver como é que vai ser os valores aqui, ó Já tocou da Uber Vamos ver, ó Aí Isso aqui que quebra a gente, ó 3,91, entendeu? 3,91, vai tomar no seu tobo aqui, ó Vai cagar, só Aí não dá não, hein Vai tomar banho Começa a fazer gracinha não, Uber Vamos lá, meu filho Hoje é dia de jogo, entendeu? Paga bem aí, nós aí, velho Aí, ó Essa aqui, ó 9,82 9,82 Não tá pagando bem também, não Tá até perto de mim, eu vou fazer Vou fazer Mas assim Compensando muito não Mas vamos lá, né Se a gente tem que fazer, então já vamos fazer Aí 4,80 99 Ó lá 4,80 8,83 metros pra buscar e mais 3 caim pra levar Tá de sacanagem, mano Tá de sacanagem Começou a fazer gracinha Vou desconectar 99 aqui que eu vou fazer da Uber agora Vamos lá, né Fazer o que, né Fazer o que Mas não tem problema não, tropa Tem problema não Na aula do jogo a gente recupera Na aula do jogo a gente recupera E tem mais, mano Depois do jogo Depois do jogo Que eu ver que eles tirou a dinâmica Vamos ver Se eles tirarem a dinâmica, o que eu vou fazer? Vou vir embora pra casa Vou ir embora pra casa Botar meu baú E vou fazer iFood, entendeu? Vou fazer delivery Porque o iFood também Tá pagando as promoções boas hoje Só que eu não tenho certeza Se o iFood vai tocar Vai ter uma demanda boa, né? Porque no último jogo do Brasil Foi assim também Não tocou muito não Tava pagando super bem Mas não tocou muito não, tá ligado? Cadê o Mucirano? Cadê o Mucirano? Cadê você, Mucirano? Meti o pé, família Meti o pé O cara demorou demais, mano Aí manda mensagem Um minuto Um minuto Já tô mais de um minuto Já esperando, hein? Já tô mais de um minuto Já, hein? Meti o pé, hein? Fica esperando, não, mano Daqui a pouco toca outro aí Tocou outro aqui, já Mas 3,76, mano 3,76, mano Não dá não, Zé Tá vendo? Não dá pra rodar, não Você quer rodar pros caras Mas aí, pra você ver Como é que roda, mano? 3,76, velho Ah, não, Zé Desanima, mano Sembrava mesmo Desanima, Zé Não dá não, mano 3,76, mano Como é que você faz, mano? 3,76, velho Aí, velho 3,76, só Puta que pariu, Uber Tá de brincadeira, velho Tá de brincadeira 3,76, mano E ainda não ganhei Minha taxa de cancelamento Já tinha passado o horário Lá, eles falam assim Eles põem lá Qualificável Você está qualificado Pra receber a taxa Cadê a taxa aí? Não caiu, tá vendo? Zé Vim aqui à toa, mano O cara demora Nossa, Zé Ah, não Já comecei a estressar, mano Comecei a estressar já Vou embora Vou... Tá vendo, Zé? Ligar o iFood, mano O iFood está pagando 4 a mais lá Deve estar cheio de pedido Claro que, pá Pós-feriata, tá ligado? Dia de jogo Olha, mano Vai lá com você, viu, Zé? Ligar o 99 aqui pra ver Pelo menos, hein? 3,76 Não dá de brincadeira, mano Pô, bem, acho Eu fiquei um tempão sem rodar Eu achei que o time tinha melhorado, mano Até só piora, Zé Aceitei uma outra aqui, família Aceitei uma outra aqui Aceitei uma outra aqui Deixa eu ver É aqui, ó Suelen 3,76, mano Brincadeira Aí você... Por isso que, tipo assim, mano Por isso que tem gente que faz Igual eu tenho retardado Igual eu que aceita Por quê? Por que que aceita? Porque você já tá aqui rodando Ou você aceita Ou você não faz nada, mano Ou você aceita Ou você vai embora pra casa Então ele não faz nada, mano Entendeu, mano? Automaticamente Esses aplicativos Impõem a gente Tipo assim Eles obrigam a gente a fazer, mano Porque você faz Ou você não faz nada Ou você volta pra casa Com o bolso vazio Entendeu, mano? Aí você já tá aqui Tem que fazer, mano A Suelen ali, ó Suelen Tudo aí, meu? Bom dia Já tem o seu aí, né? Aí, a 99 tocando Desconectar a 99 Trabalhar, né? O jogo não quero fazer mais nada Tá certo Na hora do jogo Ah, se não for te incomodar Bora Bom, já encerramos aqui Já tem outra na tela Tipo assim Você vê que Demanda tem, né? Mas Infelizmente O valor Tá desvalorizando a classe Caraca Mano Eu não vou nem ficar falando os valores Aqui não Que dá até vergonha, zé Dá até vergonha De fazer um videozão pra vocês Aqui no mototaxi No corre do mototaxi E eu Fazer uma corrida de 3,76, mano Aí A outra que eu peguei aqui, ó 5,76 Tudo bem, mano Foi pertinho, mano Tipo assim A corrida ali foi pertinho, mano Pertinho mesmo Mas, mano Não importa 3,76, mano Eu vou sair Ah, não vou Com a fala também, não, zé? Não quer saber? Foda-se O negócio é o seguinte, mano Vou pegar aqui mesmo Fazer o que eu tenho que fazer E parar de reclamar Depois não recupera E é isso Ficar também reclamando Tomar banho Meia noz Cheguei Ô, tchau Bom? Gente, o pessoal hoje Tá de brincadeira, mano Tem que ficar na porta já Assim, o... Pois é, fala que não é sacanagem, mano Aí você vai falar assim Não exato Você reclama demais Mas aí pra você ver, velho A pessoa pede a bosta do mototaxi Ao invés de ficar na porta Já esperando, não Pra que que pede? Gente, então você tá fazendo Outras coisas ainda, mano Mas tem que ficar aqui esperando, mano Já... Tá vendo? Aí, olha lá Aparece aqui, ó Qualificável para taxa de cancelamento Aí você cancela o negócio Você não ganha taxa nenhuma, mano Não, tá doido Demoração, mano Tá não, mano Bom dia Bom dia, tudo bom? Não me mata Com a mordida Hã? Não me mata Com a demora Amor Eu vou descontar tudo na corrida Eu vou correr pra caramba Finalizando aqui Porque na chuva, mano Porque na chuva Eu não vou fazer mototaxi na chuva, né Quem vai pegar Quem vai chamar a moto na chuva E aí na chuva, mano Se pau, eu vou estar querendo fazer O iFood, mano Hoje eu quero fazer grana, mano Então eu vou até mais tarde Pra nem ir É, Erika Beleza? Quer que segure pra você a sacola? Bom, tropa Finalizei a da Uber ali agora Já liguei a 99 aqui Vamos ver se vai trocar Uber A Uber não tá dando nem tempo A 99 não, Zé Tá dando nem tempo, não, velho Aí eu pego e dou a Uber Quer ver que toca a 99 agora? Não vai tocar Que eu vou ficar offline É, tem que ser assim Você pegou nenhum Offlex na outra É, velho Partiu Pois é, eu tava aqui pensando Se eu tivesse rodando Se eu tivesse Se eu saísse na horária Do jogo, viado Tipo assim Eu ia fazer Mais Com menos corrida Entendeu? Aqui, ó Essas corridinhas aqui De pequenininha Só vai ficar rodando Rodando, fazendo Não, que você vai ver Você vai não fazer nem 100 reais Ô, Zé Mas o bagulho Também não vou ficar reclamando Não, mano Tá ligado? Vamos fazer o trampo Enquanto você reclama Você apaga Coisão Vamos enviar, tá ligado? E aí, pai? Bom demais? Só virar aí É isso aí, né? Finalizamos mais uma ali, né? Oportunidade Que oportunidade Que é essa? É Deixa eu ver Tem nem missão Não, Zé? Aí, Zé Nem missão A Uber manda, mano Eles sabem Que no final do jogo Eles vão ter que Obre dinâmica Lá em cima Aí eles não vão mandar missão Não vão fazer gracinha nenhuma, não, Zé Agora, não O negócio é na hora do jogo Aí, ó 99 não tá chamando, né? Cadê 99? Chama? Chama, minha querida Ô, Zé Nesse momento aqui Eu quero Depois das reclamações aí, né? Eu quero agradecer a Deus Por eu ter essa moto Agradecer a Deus Por eu ter saúde Agradecer a Deus Por eu estar aqui, mano Podendo trabalhar E ganhar Nem que seja pouco Mas ganhar o dinheiro Que eu preciso, tá ligado? Porque, mano Às vezes a gente só sabe reclamar Tá baixa a taxa Sei lá o quê Mas Muita gente, mano Que às vezes tá num No hospital Tá ligado? Impossibilitado De trabalhar Muita gente tá preso Querendo uma outra oportunidade E querendo tá aqui, mano Pra trampar Entendeu? Aí, ó Agora eu tô com uma aqui De R$21,55 Pra ir lá pra João Pinheiro Lá pro centro Vambora? Vão E aí, mano Muita gente Queria tá aqui, mano Podendo ganhar Pelo menos um pouquinho Que eu tô ganhando Então, tipo assim, mano Eu li o livro Que fala que Quando você reclama muito Você atrai coisas ruins Então, tipo assim, mano Né? Ficar reclamando também não, mano Tá ruim mesmo Mas no outro dia Vai tá melhor Pagando melhor Daqui a pouco As taxas aumentam Um pouquinho E a gente recupera Entendeu, mano? E é isso, mano Vão trampar Vão parar de reclamar Vão ali pegar A próxima passageira Que é a Laísa A Laísa agora Me tirou aqui Da Zona Norte Mandou lá pro centro E eu tô indo Bora Bora lá A Laísa agora Legenda Adriana Zanotto